Mestre Mestre Não pensei Que fosse a casa De um plebeu Ainda mais Alguém humilde Como eu O grande rei Já que venho É bem-vindo Em meu viver Já que venho Faça sua esta Casa, oh meu Rei E eu faça santa 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 E santo Eu serei Granjoso E santo 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 Ó Deus Altíssimo A vida Eu fui Uma casa Onde muita Coisitou Só eu sei o quanto O coração chorou Mas Deus Mudou Sabe como foi? Quando Permitir Que ele Entrasse em meu viver Fez mudanças Que jamais imaginei Realizar Minha Minha paz É minha vida E vem pra Deus Ó Senhor Como quiser Vem transformar Em a paz da santa 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 E santo Eu serei Eu serei Grandioso E santo 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 Ó Deus Altíssimo A vida Em mim Me afasta Santa 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 E santo Eu serei Grandioso E santo 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 Ó Deus Altíssimo Habita Em mim Me afasta Santa 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 E santo Eu serei Grandioso E santo 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 Ó Deus Altíssimo Habita Em mim Amén Amém Amém